Vamos falar sobre um trabalhinho aqui também, mais um clássico da periodontia, que é o trabalho de ler. E vamos ter aqui duas perguntas. Então leio o texto a seguir para responder as próximas duas questões. Lê. E comprovaram em Humanos, em 1965, Lê, Taylor e Jensen, trabalho clássico, a correlação entre a presença do biofilme e o desenvolvimento clínico da gengivite. Parece uma coisa simples, mas é assim, eles fizeram, vamos mostrar rapidamente o que foi a pesquisa. Pegaram lá um grupo de alunos de odontologia, ele deu uma orientação de higiene bucal para todos, ou seja, todos estavam escovando muito bem os dentes, deu uma padronizada, melhor dizendo, na higienização desse grupo. Chegou em determinado momento, estava todo mundo lá escovando extremamente bem o dente, índice de placa zero, e eles falaram assim, agora vocês vão parar de higienizar os dentes. Bom, e não vai fazer nenhum tipo de controle químico e nada disso, nenhum tipo de controle mecânico foi feito. E foi se avaliando o que ocorria em um trabalho clínico. Então, o que ocorria com esses pacientes? O que se observou é o seguinte, que quando você não faz o controle mecânico do biofilme, você vai ter gengivite, ok? Isso é fatal, que obrigatoriamente vai acontecer. Se você vai ter periodontite, é outra história, certo? Periodontite, gengivite, não higienizou, você vai ter. Se você vai avançar para periodontite, depende da resposta imuno-inflamatória sua, depende do biofilme, se o seu biofilme tem bactérias periodontopatogênicas. Então, não é porque você quer ter periodontite que você vai ter. Se você quer ter gengivite, você vai ter, é só parar de escovar os dentes. Agora, se você quer ter periodontite, não necessariamente ela pode ocorrer, você pode parar de escovar o resto da sua vida, dente, e você ter gengivite só e nunca passar para periodontite. Bom, mas nessa pesquisa, eles foram observando os estudantes de odontologia. E qual o parâmetro clínico que eles observaram para falar, olha, agora ele tem gengivite, o sangramento gengival. Lembra que eu falei que o principal parâmetro clínico para a gente saber de atividade de doença, quer seja gengivite ou periodontite, é o sangramento. Então, eles foram lá observando, daí ele diz aqui, na experiência descrita, abolida a higiene bucal, o aparecimento de sinais clínicos de gengivite ocorreu após um período D. Então, assim, chegou uma determinada data, depois de tantos dias, um primeiro aluno mostrou sangramento gengival. E foram, aí depois no segundo, depois do tal dia, no outro dia, no outro dia, foi todo mundo tendo gengivite. Teve um último que demorou mais para ter gengivite, mas teve. Então, ele quer saber esse intervalo. Então, aquela primeira pergunta, 10 a 21 dias. Então, você precisaria conhecer esse trabalho clássico aí do Lê. 10 a 21 dias. Perguntinha. A portaria 687 de 2006, que estabelece a Política Nacional de Promoção de Saúde, define algumas ações específicas de promoção relativa a saúde. Por isso que eu trouxe esse monte de conteúdo, porque olha o estilo da questão. A portaria GM 687 de 2006, estabelece a Política Nacional de Promoção da Saúde e define algumas ações específicas de promoção relativas a Alternativa A, saúde reprodutiva da população brasileira. Alternativa B, controle da dengue e área urbana. Alternativa C, expansão da estratégia de saúde da família nos municípios brasileiros. Alternativa D, redução da morbe e mortalidade por acidentes de trânsito. Ações específicas em relação à Política Nacional de Promoção de Saúde. Qual é a alternativa correta? Temos alternativa correta? Alternativa correta, redução da morbe e mortalidade por acidentes de trânsito. Alternativa D, como a gente vê aqui. No item 6, promoção da mobilidade segura. Garanta um trânsito seguro, a redução da morbe e mortalidade. E consequente paz no trânsito. Gente, até aqui tudo certo? Tudo bem por aqui? Sem dúvidas até aqui? Bastante conteúdo. Mais pontos muito importantes para a gente que podem ser questionados na nossa prova. Pessoal, até aqui tudo bem? Bem, a prática de promoção de saúde pode ocorrer de vários modos dependentes da filosofia e habilidade do profissional de saúde. E a do espaço social, onde a atividade se realiza. Qual atividade de promoção de saúde a ser focada no quesito mudança social? Presta atenção. Olha só. Essa questão aqui, ela é muito mais interpretativa do que... Porque essa pergunta, ela não está na portaria 656, tá? Ela não tem nenhuma parte da portaria da Política Nacional de Promoção de Saúde. Em nenhum momento ela está sendo falada sobre este ponto. Mas ela é interpretativa. E aí eu quero que você preste atenção. A prática de promoção de saúde pode ocorrer de vários modos. Dependentes da filosofia e habilidade do profissional de saúde. A promoção de saúde, ela está muito... Ela está totalmente relacionada com aquele profissional que vai fazer a promoção de saúde. Dependentes da filosofia e habilidade do profissional. E do espaço social, aonde o usuário e o profissional de saúde está inserido para realizar atividade de promoção de saúde. Qual atividade de promoção de saúde a ser focada no quesito mudança social? Qual atividade de promoção de saúde vai ser realizada quando o meu objetivo é uma mudança social? Olha o que está perguntando. Qual atividade de promoção de saúde eu vou realizar para objetivar uma mudança social? Alternativa A. Ação política social para mudar o ambiente físico e social. B. Mudança de atitude e comportamento para adoção de um estilo de vida mais saudável. C. Promoção de intervenção dotológica para prevenir ou aliviar doenças bucadas. Reforço do controle pelos indivíduos sobre a própria saúde. A autonomia, né? Reforço do controle pelos indivíduos sobre a própria saúde. Qual atividade de promoção de saúde pode ser realizada para induzir o meu usuário a realizar uma mudança social? Vamos lá, gente. Vamos participar aqui comigo. Vamos me ajudar a responder essa questão. Se essa questão caísse aí na sua prova, o que você colocaria? Será que a alternativa correta seria a B? Eu ficaria em dúvida entre a alternativa A e a alternativa B. A alternativa C, promoção de intervenção dotológica, não tem nada a ver com mudança social, né? Reforço do controle pelos indivíduos sobre a sua própria saúde. Mudança social, autonomia do sujeito. Reforço do controle dos indivíduos sobre a sua própria saúde. Talvez não, porque ele não está falando de saúde diretamente. Gente, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Ele não está falando de saúde especificamente. Ele está falando de mudança social. Mudança social, tá? Lembra que eu falei para vocês, e por isso que eu falei aquilo, que quando a gente pensa em promoção de saúde, a gente está pensando em promoção num aspecto mais generalista. Promoção de saúde de uma forma geral, tá? Reforço do controle dos indivíduos sobre a sua própria saúde. Eu excluiria C e a D. E ficaríamos entre a A e a B. Vamos lá, quem mais? A gente tem alternativas B, a gente tem alternativa A. Olha só. Alternativa correta? Alternativa A. Qual a atividade de promoção de saúde a ser focada no quesito de mudança social? Segundo a UFG, não que eu concorde, tá, gente? Porque para mim essa questão está muito conflituosa. Procurei de onde é que eles tiraram essa questão. Não existe referência teórica. Procurei se a questão foi anulada, a questão não foi anulada. Mas, o que eu preciso que vocês saibam? Porque a gente precisa saber resolver questão. Quando nós ouvirmos falar, quando a banca citar, ou se ela citar em relação à mudança social, mudança social, eu vou sempre pensar em alternativas, em respostas que venham a contemplar a parte social. Dentre essas quatro alternativas, a única que me indica mudança social é a alternativa A. Como eu disse, concordo, não concordo. Mas a alternativa correta é A. Quando a gente pensa na alternativa B, que alguns de vocês citaram, vamos ler ela, ó. Mudança de atitude e comportamento para adoção de um estilo de vida mais saudável. Quando a gente pensa em estilo de vida mais saudável, a gente não está diretamente relacionado à mudança social, mas aspectos de saúde. É isso que eu quero dizer. A adoção de um estilo de vida mais saudável, ela não vai mudar socialmente o indivíduo. Ela vai mudar a parte de expectativa de saúde, de prevenção de doença e expectativa de saúde. Quando a gente pensar em mudança social, vamos pensar em ação política social para mudar o ambiente físico-social em que ele está inserido. O que, dentre essas alternativas, quais poderiam impactar na mudança social? Qual dessas alternativas? Acho que essa é a palavra correta. Qual dessas alternativas, elas poderiam impactar socialmente no indivíduo? Ok? Grava isso na cabecinha. Quais das alternativas, elas poderiam impactar socialmente? Não na prevenção de doenças, socialmente. A única alternativa que poderia impactar socialmente no indivíduo é a ação política social para mudar o ambiente físico-social. Gente, vocês não precisam concordar não, tá? Compreenderam por que a alternativa A? O Rafael comenta, tem um aspecto coletivo. Exatamente, um aspecto coletivo. Gente, compreenderam? Mesmo que vocês não concordem com a alternativa, eu também compreendo que vocês não concordam. Mas eu preciso que vocês entendam por que essa alternativa. Então, vamos à questão 4. Também uma questão de trauma, tá? Então, leia a citação a seguir. Lá vou eu com a minha canetinha, né? Na luxação intrusiva, então ele está falando de intrusão, A lesão ao ligamento periodontal se estende ao osso veolar apical ou lateralmente e ao semento radicular, contribuindo para o maior dano ao complexo vascular apical, que além de sofrer uma ruptura, é macerado devido à direção do deslocamento realizado para o elemento dentário. Isso foi o estrela, né? Famoso da endodontia que disse. Então, é verdade. Quando você tem uma intrusão, você tem um rompimento ali do feixe vasculonervoso e você tem uma maceração, uma condensação naquela região. De acordo com a citação, o tratamento emergencial da luxação intrusiva em dentes permanentes consistem em... Aqui a aula é de odontopediatria, tá? Mas entre algumas questões para vocês prestarem atenção. Então, aqui está falando de dente permanente. O tratamento da extrusão... Desculpa, da intrusão, a gente está falando de intrusão em dentes permanentes, ela é parecida, mas tem algumas alterações com a dentição descida. Então, fiquem atentos. Denteição descida é fácil. Afetor permanente, exo. Não afetor permanente, rerupção espontânea. Já na dentição permanente, o que vai determinar é a... É o... Se tem ou não fechamento do ápice. Então, se a raiz estiver com a risogênese incompleta, ou seja, o ápice aberto, e quanto mais aberto ele estiver, a gente aguarda a rerupção espontânea. Então, ápice aberto, aguarda a rerupção espontânea. Agora, se o ápice já estiver fechado, ou seja, a risogênese estiver completa, aí é necessário o reposicionamento do dente. Isso para dente permanente, tá? Então, prestem atenção. Em dente descido, afetou germe, extrai. Não afetou, aguarda a rerupção espontânea. Em permanente, tá com o ápice aberto, pode aguardar a rerupção espontânea. Ápice fechado, aí você vai fazer o tracionamento ou o reposicionamento cirúrgico. Então, você faz ou o reposicionamento, né, com o tracionamento ortodôntico, né, que com a ortodontia você vai trazendo aquele dente, ou cirúrgico, tá? O ortodôntico, ele é mais indicado, porque ele é mais biológico, mas o cirúrgico também pode ser feito. Então, ele quer saber, né, de acordo com a citação, o tratamento desse paciente é qual. Só que ele quer saber o que vai fazer. Então, ele vai te dar algumas alternativas, né, não é nenhum caso clínico, não falou a idade da criança, mas a gente vai ler as alternativas. Então, alternativa A, aguardar a rerupção espontânea independente do estado de risogênese. Não, a gente só vai aguardar a rerupção espontânea em caso de risogênese incompleta. Então, depende totalmente do estágio de risogênese. Realizar a extrusão cirúrgica após duas semanas em dentes com risogênese completa, se for cirúrgica, é imediata, tá? Senão, faz o tracionamento ortodôntico. Então, duas semanas após, não é indicado. O reposicionamento cirúrgico é imediato. Realizar a extrusão ortodôntica em três semanas dos dentes com risogênese incompleta, se for incompleta, a gente aguarda a rerupção espontânea. Então, aqui seria certo se fosse completa, tá? E aí você pode fazer posteriormente. E a alternativa D, que é a que sobrou, aguardar a rerupção espontânea em dentes com risogênese incompleta. Corretíssimo. Então, aqui a nossa alternativa será a alternativa D de dado. Tudo bem? Passando para a questão 5. Considere que um paciente de 16 anos, então, 16 anos, gênero masculino, compareceu com um histórico odontológico relatando história de traumatismo dentário durante uma roda de capoeira com amigos há 30 minutos. Então, foi um trauma, né? Num tempo, né? Ele buscou ajuda num tempo bom. Ao exame clínico, os dentes anteriores, superiores, mostrava-se em suas posições normais, né? Então, eles não deslocaram. E sem fraturas coronárias. Todavia, o paciente relatou dor ao toque do 21. Então, ele estava com sensibilidade. Só que o dente estava em posição normal. Ao exame radiográfico, ficou constatada a presença de uma fratura radicular horizontal no terço médio desse dente. Para o referido caso, qual seria o tratamento emergencial proposto? Então, o paciente está lá, né? Com 16 anos, ele teve um traumatismo, o dente 21, né? Apresentava sensibilidade e uma fratura radicular, né? Então, aqui faz de conta que é uma raiz... Opa! Ficou feio, né? Um dentinho aqui, né? E ele teve uma fratura no terço médio. O que vai fazer aqui nesse caso? Uma colocação de contenção rígida e intervenção endodôntica imediata? Imagina, a gente nem sabe se teve problema endodôntico e rígida. Nunca, causa anquilose. Colocação de contenção semirrígida e acompanhamento? Sim, fratura radicular de terço médio, a gente coloca em posição, né? E espera porque forma um calo ósseo, né? E depois a gente avalia se esse dente vai ter alguma complicação endodôntica. Então, a alternativa B já é a alternativa correta. Alternativa C. Colocação de contenção rígida, que já errou no rígida. E arrendamento para intervenção endodôntica em 14 dias? A gente nem sabe o que vai acontecer. Dente jovem, a chance de revascularização, de manter vitalidade é grande. Intervenção endodôntica imediata sem colocação de contenção? Imagina, né? Vai fazer indo no dente com raiz fraturada, tudo errado. Então, qual é a alternativa correta? É a alternativa B de bola. Então, você faz a contenção para formar o calo ósseo e acompanha aquele dente. Vai fazer intervenção endodôntica? Se um dia houver necessidade, sim. Se não, vai continuar acompanhando. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Os versos. É, você não vai olhar os versos logicamente, né? Você vai olhar primeiro, depois. Formada, constituem a chamada rima rica. Formada por classes gramaticais diferentes. São elas, né? E aí, você vai colocar lá. Essas classes, né? De palavras. Elas são que dá essa rima. O quê? Elegante com adiante. É a rima rica. A rima rica é quando você coloca a duas classes diferentes gramaticais para rimar em um verso, né? Um verso não, em um poema. Verso é cada linha. E aí, esse elegante, ele é um adjetivo, porque está dando uma característica. Ele vem acompanhado de um advérbio. O advérbio, lembrem que o advérbio, ele acompanha um verbo, ele acompanha, esse é o advérbio de intensidade. Um adjetivo ou o próprio advérbio, ele não acompanha um substantivo. E adiante é um advérbio. E aí, você vai ter lá uma circunstância, ok? Então, o mais, ele é um advérbio de intensidade que acompanha adjetivos, verbos ou advérbios. Não iria acompanhar um pronome, não iria acompanhar um substantivo. E aí, você vai ter lá uma circunstância, ok? Obrigado.